Catástrofe no Rio Grande do Sul, instabilidades avançando sobre o estado de Santa Catarina Situação bem caótica, uma das piores tragédias já registradas no Rio Grande do Sul E a situação tende só a piorar mais nas próximas horas Porque a frente fria está ingressando de maneira muito lenta E acaba precipitando muita chuva no espaço de tempo curto Principalmente nas áreas que já foram afetadas ou que estão sendo afetadas agora no presente momento Então a situação só tende a complicar no Rio Grande do Sul Principalmente nessas áreas agora do centro-norte E a tendência é que nós tenhamos novos episódios de tempo severo Novos episódios de temporais Aos poucos essas instabilidades vão avançando no oeste de Santa Catarina Sudoeste do Paraná, sul de Santa Catarina, parte da Serra E vão trazendo chuva e temporais tempestades localizadas Que acabam trazendo pontuais transtornos A pergunta que não quer calar, que muitas pessoas me perguntaram O que está acontecendo no Rio Grande do Sul pode acontecer em Santa Catarina Então, no Rio Grande do Sul já vem chovendo já alguns dias Já vem tendo transtornos já alguns dias Então ali é algo que dificilmente vai acontecer em Santa Catarina Aquele mesmo cenário Mas transtornos também podem acontecer em Santa Catarina Mas não com a mesma proporção que o Rio Grande do Sul Entende? Enquanto ali é 600, 700 milímetros Aqui é 200, 300 milímetros em 3 dias Principalmente para quem está próximo do Rio Grande do Sul Entendeu? Agora, litoral norte, planalto norte de Santa Catarina Está tudo certo, podem ficar tranquilos que ali vai chover pouco E nas regiões que mais são preocupantes São essas partes mais do oeste Que fazem fronteira com o Rio Grande do Sul Itapiranga, Caibi, São Carlos, Águas de Chapecó Guatambu, Caxambu do Sul Chapecó, Concórdia Enfim, essas áreas aí que estão mais próximas do Rio Grande do Sul Aí a gente pode ter volumes mais significativos Mais representativos e que podem sim trazer transtornos Associados a lagamentos, enxurrada, deslizamento de terra Queda de barreira, problemas associados a enchentes de pequeno A médio porte, rios pequenos ou rios médios Rios grandes, como o Rio Chapecó Rio Uruguai Fica alerta Fica alerta, porque vai chover bem Então algum problema associado em algum outro ponto desses rios Pode estar acontecendo Então é bom ficar atento Sudoeste do Paraná Pode ter sim alguns problemas Mas são mais pontuais E o litoral sul Pode ter problemas, mas são mais pontuais Mas para quem está no extremo sul Do litoral sul Extremo sul, costão da serra Os problemas eles são um pouquinho mais agressivos Então é bom ficar em atenção, em alerta Beleza pessoal? Então essa condição é válida para hoje Para amanhã E para o decorrer aí do sábado Depois começa a melhorar aos poucos Tá certo? Eu vou estar mostrando agora alguns mapas aqui Para tentar ser assim Um pouco mais didático possível Lembrando que esses temporais Essas tempestades Que vem acontecendo no Rio Grande do Sul A gente já tinha feito esse alerta E vem se concretizando Por isso que a gente só faz alerta Quando tem a necessidade Quando tem aquela condição Que a gente vê que tem perigo A população A gente faz alerta Ontem teve aí uns Nem vou falar o nome Que ficaram me criticando Dizendo assim Ah cara, tu tá sendo alarmista Tu tá sendo alarmista Tu tá colocando uma imagem muito pesada Ali no Instagram É... Né? De uma imagem que assusta a população O que que tu quer que eu coloque, cara? Tu quer que eu coloque ali uma imagem De um... De um campo bonito Com sol e poucas nuvens? Cara, não é assim que funcionam as coisas Quando você tem alerta pra ser dado Você tem que dar um alerta Você tem que bater nessa tecla Você tem que avisar a população Você não pode passar a mão e falar Ah, tá tudo bem Cara, tem uns boca aberta E que ficam Dizendo assim Ah, porque É... Porque tem ciclone agora previsto Porque tem ciclone previsto O ano todo ficam falando de ciclone Aí agora quando Eu e o Coutinho A gente faz um alerta Incisivo Insistente Que acontece Ali no Rio Grande do Sul Olha só o número de mortes Mas foi alertado por nós Foi alertado E aí tem uns caras que falam Que a gente é alarmista Sim, eu sou alarmista Sim, nesse caso eu sou Prefiro ter o título de alarmista Do que de não alarmista Porque eu alarmei o Rio Grande do Sul E aconteceu Deu um monte de morte Aconteceu, infelizmente A região Olha, mais de 20 pessoas sumidas Cara E os caras querendo passar o pano Querendo dizer que não tem alerta Que eu tô sendo exagerado Cara, eu exagero mesmo Exagero na dose ali pro Rio Grande do Sul Porque tá sendo uma das piores tragédias Inclusive, cara Tá sem aula agora o estado Tem gente morrendo Tem gente que tá sobterrada E os caras Cara, isso é triste, bicho É triste tu ter um povo ridículo desse Que pega e ainda quer dizer que tá sendo alarmista E isso que a gente tá sendo alarmista Só nas áreas que são precisas ser alarmistas Que tem a necessidade de alerta Porque a região do Vale do Itajaí O litoral norte O restante do Paraná Cara, eu nem tô falando nada Porque não tem nada pra acontecer nessas regiões Agora, nas áreas do oeste de Santa Catarina Alerta E o litoral sul Extremo sul Do litoral sul Alerta E o Rio Grande do Sul Nem preciso mais comentar Que eu já tô quase perdendo a voz De tanto dar alerta nessa região Tá certo, pessoal? Bom É... Claro que a gente se irrita, né? Eu sei que... É... Né? A gente se estressa, né? Com isso aí Mas... Vai fazer o que, né, cara? Vai fazer o que? Sempre vai ter alguém pra... Pra criticar o nosso trabalho Assim como tem várias pessoas que elogiam Cara, ontem eu gostei de ver Porque teve muita gente ali Que me defendeu ali Dessas pessoas E até inclusive de meteorologistas Falando assim Ó, cara, tá sendo muito exagerado Pelo amor de Deus, cara Comendo você exagerado, bicho Tivesse uma família Um filho teu lá no Rio Grande do Sul Lá Sobterrado Tu ia pegar e ia falar Não, não é... É muito pesada essa imagem Que você tá colocando Mas vamos ter vergonha na cara, bicho Vão se enxergar Vão trabalhar Vão alertar no momento certo, cara E em vez de ficar alertando de ciclones ali Que fazem o ano todo, cara Vão alertar agora Agora é a hora de vocês abrirem a boca Suja de vocês E alertarem o Rio Grande do Sul Olha o que que tá acontecendo ali, cara Cheio de gente ali sobterrada É o fim da picada, cara É o fim Mas estamos aí pra fazer o nosso trabalho Estamos aí pra fazer o nosso trabalho E sempre de uma maneira séria Correta, incisiva Tanto eu quanto o Coutinho Eu vou estar mostrando uns mapas aí pra vocês agora E agradeço demais Mas muito, muito mesmo As pessoas que me seguem Me defendem Quando o pessoal tenta crucificar o nosso trabalho Agradeço demais Eu vi os comentários ali E agradeço Uma pena eu não poder responder todo mundo Cara, eu não consigo, bicho É muito comentário E muitas mensagens Então realmente eu queria responder Mas não consigo, cara Mas agradeço Sempre tô vendo ali E agradeço demais Profundamente Sério mesmo Obrigado Obrigado mesmo Então vamos lá Vamos ver aqui os mapas Olha só a situação Que se encontra aqui O Rio Grande do Sul Olha só essa linha de instabilidade Toda organizada Vem provocando chuva Trovoada Risco de temporais Tempestades Hoje pela Durante a madrugada Teve uma linha Na forma de De arco Muito bem organizada Aqui no Rio Grande do Sul Pegando parte aqui De passo fundo E provocou Muita tempestade Muita tempestade Dá pra perceber Que já tem Céulas de temporais Acontecendo aqui no S Mas é tudo temporal Assim, passageiro Ainda tem Ainda muita coisa Pra acontecer Durante o dia Ainda vai formar Outras linhas de instabilidade E vai ter mais temporais Tá bom? Então assim, pessoal O que tá indicando É a entrada Dessa frente fria Que ela vai Se organizando Cada vez mais Vai provocando chuva Vai provocando temporais E inclusive Tempestades Que podem vir Com uma certa Intensidade Eu chamo a atenção Principalmente O norte e noroeste Do Rio Grande do Sul Oeste de Santa Catarina E algumas áreas Aqui do sudoeste Do Paraná Litoral Sul Centro-norte E leste Aqui do Rio Grande do Sul Nordeste Onde a chuva Ela é bem concentrada E pode ser bem incisiva Tanto hoje Quanto amanhã Quanto no sábado No domingo Começa a melhorar o tempo Já começa a afirmar o tempo Gradualmente Ainda tem chance de chuva Entre a madrugada e a manhã E depois melhora Com sol E tempo bom Advirto Que tempestades Com certa civilidade Que possam trazer rajadas Acima dos 100 km por hora Não tá descartado Mas vale ressaltar Que o que mais chama atenção É a questão Da chuva Do volume de chuva Mais significativo Onde tem algumas Projeções computacionais Que vem apontando 200, 350 milímetros Essas áreas aqui Mais Que fazem divisa Com o Rio Grande do Sul São as mais problemáticas As outras Aqui em tons de vermelho Vamos botar aqui De 100 150 milímetros Nessas áreas Podendo chegar A uns 250 300 milímetros Nessa área Aqui do extremo sul Tá bom pessoal Então Ficar bastante atento Nessas áreas E boa parte Aqui do Rio Grande do Sul Também Ainda segue Com essa condição De instabilidade Um caos Né Uma verdadeira Uma verdadeira Tragédia E o extremo sul Aqui do Rio Grande do Sul Aos poucos Já vai Tendo uma Uma possível melhora Beleza? Tá Vamos ver o que mais Aqui A temperatura Acho que eu nem vou comentar Porque não vem ao caos Ao caso Até tô falando caos Mas é Um verdadeiro caos Que a gente tá tendo ali Mas assim A temperatura Não precisa nem comentar Muita coisa Porque o tempo Ele já Ele já melhora Assim Só pra argumentar Pra vocês Tem muita gente Do Vale do Itajaí Que tá me perguntando Pessoal Vale do Itajaí A chuva é pouco significativa Tem áreas do Vale do Itajaí Aqui do Baixo Vale Que nem vai Nem vai ter chuva direito Só chove na sexta-feira Com pontuais temporais Mas a chuva é pouco significativa O litoral norte Seria mais pra sexta-feira O sábado O tempo já melhora Aqui Toda a região aqui Do Paraná Ainda vai seguindo Com tempo bom Durante os próximos dias Tá vendo É só o sudoeste Que vai ter chuva O restante do Paraná É tempo bom Santa Catarina Aqui mais Essa região do Planalto Norte Norte que vai chover E depois E incisivamente De maneira persistente Do oeste ao sul do estado E do centro do norte Rio Grande do Sul As outras demais regiões Tempo seco Sol Calor Domingo o tempo volta Melhorar com sol e calor Alguma pancada Passagena entre a madrugada Amanhã depois melhora Segunda Terça Quarta Tempo bom E só mais Lá É No Rio Grande do Sul Que pode ter chuva A partir aí da quarta Se eu não me engano Deixa eu ver Dia oito Dia oito é quando? Quarta Quarta chova no Rio Grande do Sul Mas nas demais áreas Sol, calor e tempo bom Beleza? E aí depois passa Uma frente fria lá Pelo dia dez, onze Portanto o pessoal ainda segue Com indicativo ainda Para ter formação De alguns temporais Algum tempo severo Mesmo que Que agora Por exemplo aqui em Chapecó Ainda não teve Temporais Só teve barulho De trovoadas esparsas Mas o problema É que vai ter momentos Do dia que a gente Vai ter a liberação De uma energia cinética Muito grande Da corrente de jato De baixos níveis E isso deve estar promovendo A formação de temporais Tempo severo E tempestades Tá certo pessoal? Agradeço demais Aos inscritos Que Que vêm sempre Me acompanhando Fielmente Aos que estão chegando agora Muito obrigado Acompanhe eu Seguido A gente só faz alerta Nos momentos Corretos Nesses momentos Que não há necessidade A gente não faz alerta A gente só faz alerta Quando a gente vê Que tem um risco A vida Aí a gente faz o alerta Senão A gente não faz Tá bom? Beleza? Tá certo pessoal? E desse pessoal aí Que critica Sem conhecer o nosso trabalho Não tem nem O que comentar Não tem nem o que falar Primeiro conheça O nosso trabalho Pra depois Vim Vim criticar Críticas são muito Bem vindas Logicamente Mas crítica Que não é construtiva Que é pra nos atingir Aí não dá A gente já tá fazendo Um serviço aí Pra população E aí vem gente aí Queria Por favor Né cara Vamos criar vergonha Vazam daqui Prefiro não ter Esse tipo de seguidor Do que ter Vazem daqui Pelo amor de Deus Um abraço pessoal Tudo de boa Até logo mais Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus